Investigadores da Polícia Civil resgataram uma cadela abandonada, um imóvel, no bairro Monte Verde, na Zona Leste, aqui de Poços de Caldas. Foi ontem pela manhã, olha que linda a cadelinha, e ela estava tão tranquila ali no colo, né, você viu? Que coisa! Após receber uma denúncia, a Polícia Civil foi até o local, a equipe do Dr. Tiago, comprovando aí o abandono. O animal foi localizado sem água, não tinha alimentação também, havia inclusive indícios de que a situação já acontecia há cerca de uma semana. O CCZ da Prefeitura, o Centro de Controle de Zoonoses, foi acionado e providenciou o recolhimento do animal. Após passar por uma triagem, a cadela, que recebeu no local o nome de Bela, seguirá para um abrigo, e lá ela vai aguardar a adoção. Segundo a Polícia Civil, o suspeito será investigado pelo crime de maus tratos ao animal, punido com pena de dois a cinco anos de reclusão, além de multa. De acordo com o Dr. Tiago, que é o delegado, a ação desenvolvida na manhã de ontem faz parte de um amplo projeto, que é coibir a prática de maus tratos aqui no município, mas também resgatar a dignidade desses animais. Como parte das ações, a Polícia Civil prendeu também na última sexta-feira um homem de 69 anos, após constatar que ele havia castrado um gato com o uso de um canivete. O gatinho, que ganhou o nome de Mãezena, ele passou o fim de semana em uma clínica veterinária, já recebeu alta, já foi até adotado, inclusive. Segue a vida para o Mãezena, né?